Fazia penteados, tentava disfarçar ao máximo a falta de cabelo. Neste momento tenho uma vontade, é muito fácil pentear o cabelo. Tenho cabelo, dá-me gosto de ter cabelo. Aconselharam-me esta clínica. Eu tinha colegas que eu vi o resultado e fiquei muito surpreendido e decidi fazer. Na altura quando fiz e quando o cabelo começou a crescer, toda a gente ficou muito surpreendida com o resultado. Mas acima de tudo eu, eu fiquei super feliz. Já aconselhei vários amigos a fazer. Em primeiro lugar porque não custa nada. A dor é zero. Em segundo lugar porque depois do transplante capilar vão se sentir como nunca se sentiram. E aí Obrigado.